Já sabe quando vão ser as próximas formações em Design e Fimco para Educadores? Então anota aí. Dia 24 de abril, terça-feira agora, a gente vai começar a primeira turma do curso EAD de formação de facilitadores no idioma espanhol. Pois é, depois de seis edições em português, a gente lança a primeira em espanhol, que vai ser mediada, facilitada pela Sandra Mendes, nossa facilitadora associada do CHUI no Rio Grande do Sul. Dia 28 de abril, sábado, duas oficinas presenciais, uma no Rio de Janeiro, outra em Curitiba. A do Rio de Janeiro vai ser conduzida pela Graça Santos e vai ser no HVNA Coworking na Tijuca. E em Curitiba, sou eu mesma que vou, vai ser no Centro Europeu. Os dois links de inscrição estão disponíveis na nossa página, é só entrar lá, ainda dá tempo de se inscrever. Dia 5 de maio, em São Paulo, eu vou estar no evento Prisma da Globo News, conduzindo um workshop gratuito de Design Think para Educadores. Em junho, no dia 26 de junho, a gente vai começar a primeira turma do curso online para universitários. Estudantes do terceiro e quarto ano que quiserem conhecer sobre abordagem, saber o potencial da empatia, colaboração e experimentação na vida profissional, nos usos, seja em escolas, organizações ou mesmo em corporações no mundo corporativo, venha conhecer o Design Thinking. E já antecipando, em agosto, eu vou estar também no Congresso Simpro, falando sobre o Design Thinking num workshop. Eu espero ver vocês em breve numa dessas nossas formações. E aproveitando, a gente vai falar muito desse livro aqui, que é o Design Thinking e a Ritualização de Boas Práticas Educativas, que foi escrito justamente para mostrar como o DT é uma abordagem que vem aí tornar as boas práticas um ritual. Como que a gente faz da nossa própria prática educativa um ritual e, ao mesmo tempo, compartilha isso com outros educadores. Pois é, aproveito, convido de novo, venham participar das nossas formações. Até mais!